Priscila Evelyn, Laura Brito, Caroline Silver Salve galerinha do Youtube! Bom meus amores, hoje eu vim gravar, pego, faço e penso E pra isso, eu postei isso lá no meu Instagram Pra quem não me conhece, eu sou o Hara do canal HaraTV Uma hora eu tô de menininho, uma hora eu tô de menininha Tipo... Eu chamei o meu amigo pra selecionar umas pessoas que eu não sei quem Eu postei no Instagram Ele foi lá, tirou o print E vai tá aparecendo na telinha pra você E eu tenho que ver se eu pego a pessoa, passo a pessoa ou penso Vai ter três pessoas, tipo assim Minha avó, minha mãe, minha tia Ele vai falar, pego, penso e passo Espero que vocês gostem do vídeo Mandem sugestões de vídeo pra mim A maioria dos vídeos que tem no canal é tirando de ideia de você Então é só você comentar E aí, vamos pro vídeo As primeiras pessoas, meu amigo Guilherme Dias vai falar pra mim E o print vai tá aí do lado Priscila Evelyn Laura Brito Caroline Silver Priscila Evelyn eu conheço Caroline Silver eu conheço Laura Brito eu não conheço Então, eu não conheço a Laura Brito Vai ficar pra passo Porque eu não conheço ela Pego a Priscila Evelyn Penso a Caroline Silver Próxima, mas antes, pera Me siga lá no Instagram Porque eu sempre pego as coisas lá do Instagram Então me siga no Instagram E passe no meu canal que tem um monte de trollagem Você gosta de trollagem? Eu tenho uns amigos que eu trolo eles pra caramba Então, depois que eu sair desse vídeo aqui Você clica aí no meu canal E assiste todas as trollagens E deixa aqui em todas Isso vai ajudar pra caramba Rumo a um milhão de inscritos MC Lancia, Ariel, o Brizola Ariel, o beijo O Brizola eu penso E o Lancia eu passo Bora, meus amores Agora eu vou fazer uma dancinha aqui Só Bora voltar pro vídeo Bora, chega de dançar Chega de dançar Se você quer ver playlist Vai ter playlist no canal Então se inscreva no canal Pra não perder as playlists MC Mirella MC Bela Ou Alex Pego a Mirella Penso na Lecha E passo o MC dela Próximo é Felipe Neto Fernandes E Rezende O Rezende Ele é meio, sabe Bobinho Mas ele deve ser só nas câmeras Assim Não deve ser Deve ser Manecraft Só no Youtube Bom Eu pego o Rezende Já falei que Ele era meio bobinho Mas eu mudei minha cabeça Pego o Rezende Penso na Fernandes E excluo Felipe Neto Então vamos lá MC Mirella MC Pocahontas E Nix Vieira Pego a Nix Vieira Penso na Pocahontas E penso a Mirella O próximo é Vitube Talha valendo E MC Brinquedo Caralho Pego a Vitube Não pego a Nath Porque a Nath Já foi pessoal De um amigo meu Então Nath Penso no Brinquedo O próximo é Selena Gomez Justin Bieber E Miley Cyrus Toda certeza do mundo Eu beijo o Justin Bieber Eu faço o que o Justin Bieber quiser É Miley Cyrus Ai, mas eu também sou apaixonada E pela Selena também Não dá pra responder Eu quero todos Próximo é Luan Santana Gustavo Lima E o Lucas Luca Ó, eu acho o Lucas Luca lindo Lindo, 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 lindo Gustavo Lima Lindo, lindo, lindo Só que eu já sonhei Com o Luan Santana Já sonhei com o Luan Santana E no meu sonho Ele parecia ser A melhor pessoa Então Eu fiquei com vontade Do Luan Santana Por incrível que pareça Nunca achei que eu ia dizer isso Na minha vida Pego o Luan Santana Penso no Lucas Luca E descarto Gustavo Lima O último é V Castro A V é aquela Do cabelo cobrido V Castro Maria Venturi E Tati Zaki Como a Maria Venturi É da Da minha parceira Que gritou Eu vou ficar com a V Castro Beijo a V Castro Penso na Maria Descarta Tati Zaki Bom, meus amores Eu gostei desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Olha o louco, turma E se vocês não gostou aí Eu quero que vocês deixem o like Do mesmo jeito Se inscreva aí no canal Porque a parça aqui é da hora, entendeu? E é isso aí Rumo a um milhão E eu quero Porque agora eu tô bem safadão A voz Agora faz a voz normal Gente, a minha voz é uma voz de lixa Não, a gente já faz Minha voz é bonitinha, vai Gente, ele é bonito, né? Pra quem não conhece ele Eu tô ficando Tô ficando É meu amigo Gui Não, tô no caminho Não, ele tá bonito demais Ele tá bonito demais Tô no caminho Mas ele é bicha Amiga, acontece Condições Gosta do mar Gente, é isso Beijos aqui Terminei, amiga Bom, meus amores E o vídeo vai ficando por aqui Como eu disse pra vocês Eu espero Grandemente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu achei muito legal E agora o próximo Eu quero que vocês Deem os nomes Porque eu pedi lá no Instagram Então eu vou pedir Nesse vídeo aqui Nesse vídeo Eu quero que vocês Deixem os nomes Dos pessoal Que você quer Que eu grave E eu vou tirar print Dos comentários Então Deixa uma meta de like Aqui de 15 mil likes Que eu trago esse vídeo Mais com as pessoas Que vocês agora Do canal querem Não as pessoas Do Instagram Bom, eu vou ficar de olho Aí nos comentários Eu vou dar like No comentário de vocês Então Deixa aí embaixo Bom, meus amores E agora Eu vou finalizar E eu quero saber Se você assistiu o vídeo Até o final Coloca um coração Verde Aí nos comentários Aí eu vou saber Que você assistiu o vídeo Até o final E se você Gosta bastante do canal Deixa bastante like Compartilha com todo mundo E fala assim Ó, deixa três pessoas lá Que ela vai fazer O próximo vídeo É isso Se inscreva no canal Eu amo vocês E aí E aí